Lia amava Jacó, mas ele só tinha olhos para Raquel, sua irmã mais nova. Fui enganado e obrigado a casar com Lia. Não precisamos disso. Mas meu coração pertence à linda Raquel. Como quiser. Apesar do desprezo e da rejeição, Lia possuía algo único. Era uma mulher virtuosa. Era diferente. Ela tinha algo mais do que um corpo. Ela tinha algo mais do que ser fértil. Confira toda essa reflexão no programa Entre Linhas, neste segundo dia do jejum de Daniel. Senhor, eu sei que por pior que as coisas pareçam, por mais que eu não entenda o que está acontecendo, é a sua vontade que prevalece. Univer Video. Conectando você a Deus no jejum de Daniel.